Pessoal, boa noite. Em nome do grupo Instituto CNA, quero dar uma vez que sejam bem-vindos, mais intensivo, igual ao meio de ano, algo um pouquinho mais rápido, como as férias mesmo do meio de ano são. A gente vai iniciar apresentando um pouquinho as diferenças dos exames que o candidato pode fazer para poder obter o CCNA. A gente está com o Batista, ele vai apresentar não só as diferenças de exames, de provas, mas também vai mostrar um pouquinho de como é que faz um cadastro para poder fazer o agendamento do seu exame. Batista, bom estar contigo, depois é só falar. Primeiramente, boa noite a todos. Mais uma vez, queria agradecer pela preocupação, com o aparecimento de todo mundo. A parte de redes, é um Cisco, onde muitos profissionais buscam essa certificação, porque no mercado ela tem um alto valor e as empresas querem essas pessoas certificadas. E hoje, o certificado, o CCNA, para a área de redes, focando em redes, é essencial ter. Porque esse é um diferencial, não apenas para o caso de salário, mas também por causa de especialização. Hoje, o mercado está muito necessário de especialistas em redes. E é uma área que está, cada dia a mais, tendo várias oportunidades. É difícil falar que quem tem a certificação está desempregado. Mas, aqui a gente está buscando isso. Vamos passar da melhor maneira para vocês aí. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem estar comentando aí no chat, acionando o pessoal aí. Então, estamos aí às horas. Então, vamos começar. Então, o CCNA, Cisco Certificado Network Associated. Vamos lá, o próximo slide aqui. Só falar um pouquinho de mim. Sou graduado em rede de computadores, pela FIAP. Hoje, eu atuo na área de rede de computadores, onde trabalhamos com suporte, LP de dados. E na parte de redes mesmo. E tem o André do Campos, que nos ajudou também nesse trabalho. Ele também é formado em intercomunicação, que é estudou no curso superior em ciência de computação. E hoje ele atua na parte de VoIP. Nossa apresentação. Nossa apresentação, como já falei, sobre o CCNA, com o qual a gente está falando. Existem duas formas de tirar a certificação do CCNA. Ela é composta por ICND1 e ICND2. Permite o candidato se tornar um CCNA. Que é dividido em duas fases. Dividido em ICND1 e ICND2. Que é o Ccent. A ICND1 é o C640 e o C122. E o ICND2 é o C640 e o C616. E a gente vai descrever cada um da certificação. Vamos lá. Vamos lá. O índice, vou falar sobre a certificação do CCNA. As prós de abordagem no CND1 e ICND2. E também a outra prova que a gente vai comentar aí, que é uma única certificação do CCNA. Depois vamos falar sobre como a gente faz para agendar a prova no site da VUI. E depois algumas referências, recomendações para estudo para vocês aí. Vamos falar agora da ICND1. Só voltando um pouquinho. A Cisco, em 1997, ela criou o programa NetAcademy. A maioria de vocês já devem ter ouvido falar. E a NetAcademy tem a sua grade composta por quatro módulos. Aí tem os níveis. Ela tem todo o conteúdo. ICND1 e ICND2. Agora vamos falar sobre o ICND1. Como funciona. Para tirar a certificação Cisco, dessa forma, é dividido em duas fases. A primeira é o ICND1, o qual é o número do exame, 640-822. E nele, ele está focado da seguinte maneira. Nessa parte, ele é passado o básico de redes. O conteúdo inicial de redes. A qual a pessoa não tem nenhum conhecimento. É onde a pessoa vai alinhar o seu conhecimento. Para entender como funciona a rede. Esse é o inicial mesmo. E o que é abordado no ICND1? Ele tem um benefício para o estudante. O qual vai descrever qual é a função das redes. Identificar os componentes das redes. Também, com certeza, muita gente vai falar sobre a graose. Como funciona. A camada da graose é com as sete camadas. Desde a camada 1, a camada 2, e assim por diante, basicamente. E você vai conhecer o processo da rede, como são os protocolos. Tem o TCP IP, muita gente deve ter falado também. IPv4, como é formado. Onde também aborda o que é uma LAN local, área network. São redes locais. Redes pequenos, portes. Ou pode ser uma rede de 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 rede, mas local. O que você pode fazer em uma rede local? Como você desenhar uma rede do zero, do básico. Então, o curso aborda muito isso. ICND1, escreve as razões para estender uma LAN, métodos que podem ser utilizados, para foco também de rede de rede de rede, só que focando em LAN. A local onde seiyor, que é uma rede de rede de rede de rede de rede. Utilizando equipamentos Cisco ou não Cisco. Porque o conceito que o ICND2 vai passar para vocês. Não é focando em nenhuma marca, nenhum modelo. É focando na teoria, como funciona aquela tecnologia. Como funciona o NAS. Como é que vai propagar o sinal. E em redes é a mesma coisa Como funciona o switch Como é que ele trabalha Como é que ele grava os MAC address Roteador Como é que ele funciona Para onde ele encaminha Em que camada ele atua Camada 3 Que é de redes E assim sucessivamente E outras coisas também Vocês podem ver também na parte de WAN Wide WAN NETWORK São Na parte Principal de WAN Como configurar capos de falamento Onde tem o roteamento estático Roteamento dinâmico Essa parte de roteamento É a parte de divulgar Comunicação Para utilizar A rede de internet Ou utilizar por exemplo A rede WAN É redes longas distâncias Só frisando bem isso WAN é rede de longas distâncias Ela é mais parte externa Onde você pode ter internet Você pode ter comunicação Entre filiais de uma empresa Que pode utilizar Basicamente Eu não vou entrar em detalhes Sobre uma VPN Para conectar essas redes Entre empresas O mesmo grupo Por exemplo Vocês também vão É muito abordado também A parte do conceito Do IOS Da Cisco Que é o famoso IOS Onde você vai conhecer os principais comandos Como funciona E na configuração E na configuração Tanto de switch De roteador De equipamentos de rádio Por exemplo São tudo utilizado no IOS Da Cisco Mas o conceito Que você vai utilizar Que você vai aprender Ali No IOS Da Cisco Você também pode usar Outros fabricantes Porque são muito parecidos Então o conceito Que você vai utilizar Você vai aprender redes Parte teórica Mas você pode usar Qualquer tipo de fabricante De equipamento E É o que mais Basicamente é isso mesmo É mais para você Entender O básico de redes E Tendo esses conceitos Dos equipamentos de redes Focando Bem na Parte de equipamento Cisco Alguma pergunta Alguém Quer tirar a maior dúvida Mais ou menos Incendeu um Pode continuar aí Ah sim Você não está vendo O chat né O Batista Desculpa aí Não Não estou vendo Eu vejo aqui Tem aqui Por que o número De questões Pode variar Na prova Olha Essa questão Justamente A gente pegou Esses dados A gente pegou Justamente Da própria Cisco Tá Então Aí é uma regra Deles Até onde Eu conheço Até o Edson Respondeu Aqui no chat Mas o Edson Para quem não sabe Ele é a estrutura Da Cisco Sempre aí Dando uma moral Para a gente É Que cada Aquela questão Tem um peso Diferente Não é isso Edson Pode confirmar Para a gente Onde vai ser Mais para frente A gente Pode abordar Pode continuar O Batista Pode continuar Pode continuar Ele comentou Então Que é o O peso Das questões Pode ser sim É Dizem né A gente não sabe Na verdade É Uma caixa preta A prova da Cisco Uma caixa preta Mas Seja isso Então Tem peso sim Com certeza Inclusive Só ninguém sabe Quanto é o peso Então Entendi Eles não Escreveram lá No site deles Pode ser que tenha Algum local De referência Podemos De repente Buscar aí Depois o pessoal Pode mandar um e-mail Aí a gente Confirma direitinho Essa parte Tá Vamos continuar Então tá Vamos lá Também Também tem um tópico Também De Troubochute Também Né Que adianta você Criar uma Rede De pequeno porte Mas De repente Venha Acontecer Algum Probleminha Na rede Lá Por exemplo Travar a rede Ou O dispositivo Venha ficar Sem conectividade Está conectado No dispositivo Suíte O roteador Dispultivo De redes Né Também Você também Aprende O básico Electrobochute Que é a resolução De problemas Né Onde você Vai estar Identificando Filtrando O problema Então De onde Que está acontecendo Aquele determinado Problema Qual que é A origem Dele Então ele Também Ajuda Isso Também No ICND1 Tá Ele cai O roteamento Básico De RIP Versão 2 Tá Como já Falado Estático Depois Esses principais Roteamentos Que eles vão Abordar No ICND1 Tá Tem um pouco De implementação De NAT Que é a Famosa Tradução Basicamente Falando Para vocês Que a parte Do endereçamento Privado A qual é Traduzido Para o público Porque nós Por via de regra Não é certo Usar o endereçamento Público Em uma rede Interna Privada Então O NAT Trabalha Com a tradução Basicamente Isso Não vou Entrar em Muitos detalhes Tá Agora vamos Essa prova Aqui Ela é Ela é 35 minutos De duração Conforme a Cisco Informou Como vocês viram Ela Tá Disponível Em 6 Línguas Quem tá fazendo Ou na língua Origem Do seu país Ou em inglês Está aberto Você pode escolher Tá O valor Da prova Hoje A prova Tá 150 dólares Somente Essa prova Tá O CND1 Esse é o valor Agora a gente Vai continuar Vamos falar agora Sobre O CND2 Que é O C640 O C816 Já Ressalto Para você Se fazer Esse exame É É Imprescidível Ter passado Na CND1 Tá Então É Preciso Passar no exame Da prova C640 C6202 Primeiramente Tá Para depois E para essa prova Esse exame Né Mas elas Vamos falar agora Sobre o conteúdo Que é abordado Nele Né Esse exame vai testar o que? Os conhecimentos do candidato E as habilidades necessárias Para instalar numa rede local De Pequeno Até Médio porte Tá E aí Ele vem um conteúdo Mais abrangente Tá Sobre Subnet BLSM Né É Endereçamento Tem um pouco De C6 Também Tá Que é a nova É a nova realidade Que tá entrando Aí no mercado Né Normalmente Vai ser tudo E PV6 É Já tem empresas Trabalha com PV6 Né É uma outra A gente não vai aprofundar Muito Também Mas só falando Tá É Qual que é o papel CND2 Assim Para vocês entenderem É Para Para ajudar A expandir uma rede Comutada Uma pequena rede Que deseja ampliar Como é que você faz Como é que Com uma regra Entendeu O que que você tem que colocar Para aumentar essa rede De médio porte Ela tava pequena Uma rede local De repente Ela começou a criar É Começou a entrar mais funcionários Na empresa Começou a crescer Então Ela precisa Ter um melhor dimensionamento Então você pode colocar Mais equipamentos Né Então com isso Só aprender Como trabalha isso Aí você pode começar A utilizar VLAN As VLANs Aí você começa a aprender O que é VLAN É Onde você Começa a separar Departamentos Para o VLAN Ao qual Um exemplo É separar O departamento financeiro Do jurídico Cada um tem uma VLAN Eles não vão se conversar Você quer separar Entendeu E é entre esses detalhes Vem Configurar também Configurar e solucionar Problemas de VLANs Às vezes tem Problemas de VLANs Aí Pode ser loop Loop numa No switch Ali Loop switch Na parte Que aí Começa a utilizar Os protocolos Spunny tree Rápido Spunny tree Tem uns conceitos Esses protocolos Para ajudar A evitar esses loops Na rede Na parte Do computação Switch Trabalhar com VTP Onde Divulgando Onde você cadastra As VLANs Para divulgar Automaticamente Você também Abordar Tá É Você também Começa a trabalhar Com Voteamento Na parte EGRP Como trabalha Esse protocolo O SPF Trabalha Como é que ele se Pode conversar Na parte Também de Access list Que é na parte De segurança Como é que você Aplica uma regra Um exemplo Por exemplo Ter um Determinado Determinado Local Da rede Que só Quer permitir Determinados Endereços IPs Pode acessar Aquele Determinamento X Por exemplo Você pode criar Um access list Permitindo Somente Aqueles IPs Ou Permitir somente Um Determinado Tipo De Data Cote Por exemplo Eu só quero Que Transmita Para essa Determinada Rede Somente HTTP Que é o HTTPS Na parte Da página Da internet Protocol Ou Você quer somente Que Passe Naquele Tráfico Somente De TF Entendeu Ou Tráfico Só permite Tráfico DP Ou TCP Então O access list Ele filtra É um filtro É uma regra Que você cria Um filtro Você cria Para aquele Determinado Uma solução Para aquele Determinado Assunto Que você precisa Você vai ver Um pouco Mais a fundo Roteamento Como já falei Nath DHCP Criar um pool DHCP O range De endereçamento Pode criar No roteador Onde você Em vez de utilizar O DHCP Ativado No servidor Você pode utilizar O próprio roteador E ele vai Gerenciar Aquele Endereçamento Que você Coloca lá Para atender A sua Rede Ele vai Divulgar Esses endereçamentos Também Falando sobre Redes One Um pouco mais Protocolo Premier Relay Premier Relay Que está Em desuso É um protocolo Muito antigo Um dos primórdios Ele Está sendo Substituído Por outras Tecnologias Basicamente Falando MPLS Metra Internet Entre outros Que não vai Entrar muito A fundo E o PPP Capsulento Muito utilizado Para Operadores Conversar Com Os Clientes E vice-versa Mais uma parte De operadora Premier Relay Você encontra Operadora Telefônica GVT Interliga Essas operadoras No mercado Eles utilizam Muito isso Entre outras Tecnologias Agora A prova O que a gente Pode encontrar Nessa prova Você pode Digar Laboratórios Também Além de De questões Na parte Desse conteúdo Que eu acabei De falar Você pode Encontrar Laboratórios De VTP Onde A parte Que você pode Divulgar Suas VLANs A parte Configurar O Spanetree Para Evitar O O P Pode Também Encontrar Um Laboratórios De Nath A parte De Tradução De Endereços De Cair Também Um Laboratórios De Frame Relay Tá Sendo Difícil De Cair Mas Pode Acontecer Essas semanas Amigo Nosso Também Foi fazer A Certificação Caiu Um Laboratórios De Frame Relay É Raro Mas Caiu Pode Cair Pois É Bom Você Esse Assunto E O que Mais De Roteamento E GRP Caiu Um Trobo Chute De Roteamento É Um Dos Lábios Que Pode Cair Também E Entre Os Outros É Somente Isso Mesmo Essa Parte Aí Já Falando Que A Prova Tem Doração De 75 Minutos Também Vem Aquela Parte Das Questões Nesse Número De Questões Que Tem Aí Entre Os Lábios Tá 50 Questões Nesse Número De Questões Uma Delas É Os Lábios Pode Cair E O Lab Tem Um Peso Maior Sim Na Prova Isso Tem Um Peso Você Se É Saber Fazer É Bom Você Está Confiante Nos Lábios Estudar Bastante Os Lábios Porque Ajuda Você Muito Tem Um Peso Grande Na Prova E Fora Tem Os Drag And Drop Que É O Arraste Arraste Se Você Conhece Bem Determinado Assunto Por Ex De Camada Oz Uma Coisa Simples Que Pode Cair Na Prova Que A Prova Pode Pedir Uma Questão Organize Para Mim Coloca Na Sequência Camada Oz Você Tem Que Arrastar Um Quadradinho Que É Um Drag And Drop Drag Você Arraste Aqui E Conecta Também Tem Um Laboratório Muito Comentado Que Isso Sempre Cai Sempre Cai É O Lab De Interconexão Onde Você É Nele Mesmo É Questionado Qual Tipo De Cabo Pode Ser Utilizado O Pessoal É Straight Through É O O Cabo Direto Ou Cross Over Para Conectar Equipamentos De A Mesma Tecnologia Com Amigos Iguais Do Crossover Tem Essa Questão E Depois Ele Pede Para Entrar Com Comandos Criar Um Usuário Nível De Privilegio Ele Pede Nessa Questão Então É Questão Que Ela É Esse Lab Nem É Um Lab É Um Lab Difundido Que Também A Parte De Subnet Ele Dá Um Range Para Vocês Vocês Tem Que Saber Qual Range Tem Que Responder Nesse Lab Então É Um Lab Não É Difícil Só Precisa Mesmo Ter Atenção E Estudar Bastante Seu Conceito Porque Seu Conceito Estudado Bastante Você Pode Fazer Tranquilamente Falando Dessa Dessa Prova Como Falou Também Está Disponível Nas Línguas Igreja Japonês Francês Português Vocês Podem E Ela Também Está 150 Dórias Ou Seja Eu Passei No ICND Passei No Exame Estou Certificado No CND 1 640 622 Opa Então Um Passo De CNA Certo Então Aí O que Eu Preciso Focar No CND 2 Ok Aí Vou Fazer A Prova CND 2 Passei Nessa Prova Aí Já Sou CNA Ou Se Você Precisa Fazer Essas Duas Provas Dois Módulos Pra Fazer A Prova Essa É A Função Do CND 1 CND 2 Passar Toda Essa Parte De Conhecimento De Redes De Protocolo CIS Protocolo De O De O De Redes Aí Tudo Desconjuto Que Acabei De Falar Vocês Precisam Passar Nessa Certificação Pra Se Tornar O CNA Tá Essa Forma Que Funcionou CND 1 E 2 Cada Uma Tem Esse Módulo Esse Método Né A Qual É Dividido Você É Bem Focado Nessa Divisão Aí Alguém Tem Algum Questionamento Alguma Pergunta Não sei se Eu falei Muito Rápido O Pessoal Tem Respondido Lá No Chat Lá O Edson Tem Aparecido Quem Tem Alguma Pergunta Pessoal Dúvida Que Ainda Não Respondido Só Fazer Um Comentário A Questão Preços De Prova A A Questão Também Do Imposto Do Cartão De Crédito É São 6% Nas Duas Provas Então Ainda Fica Um Pouquim Mais Cara É Então Eu Ia Entrar Em Detalhe Depois Na Próxima Reprei Só Esqueci Que A Cadastro Lá É Tem Cadastro E Tem Uma Breve Descrição De Uma Prova Só Para Você Se tornou SNA Que A 640 802 Então Alguém Tem Alguma Dúvida Aí A 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 Então Só Voltando Aí Fazendo As Duas Provas Daria 300 Dólares Mais A Taxa Do Cartão De Crédito CMS Uma Coisa Assim Tem A Taxa Lá O Valor Então Ela Sobe Um Mais Dependendo Do Valor Do Do Dollar No Mercado Pode Ser Mais Salgado Vamos Lá Próximo E Aqui A Gente A 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 Prova Que A Certificação 640 802 Esse Exame Aí Ele Tá Bastante Tempo Já No Mercado Tá É O Pessoal Para Mudar De Versão Né Mas A Versão Que Mais Que Mais Gente Faz Para Tirar Certificação CNA É Essa Aqui A 640 802 Tá Como Fazer Uma Você Não Precisa De Duas Provas Que Ele É Um Único Modo Entendeu Porém O que Acontece Ele Ele Pega Todo Conteúdo Que Vocês Viu Do CND 1 E CND 2 E É Abordado Na Prova Então É Um Conteúdo Mais Abrangente Do que Os Porque É A Mesma Coisa Porém Você Que Ter O Conhecimento CND 1 E CND 2 Para Fazer Essa Prova Né Então Esse É O Objetivo Dessa Prova Só Que Aqui O que Acontece O que Pode Acontecer Na Prova Vai Cair Eleitoralmente Sobre Diversos Assuntos Que Poderia Ter Caído Tanto No CND 1 Como CND 2 Pode Acontecer De Menos Complexo Resolver Né Pode Acontecer Como Pode Cair Coisa Mais Complexo Tá É Uma É Um Exame Onde Tem Foco Um Peso Grande Nos Laboratórios Tá Vocês Pode Ver Que Tem Laboratórios Que Poderia Que Vão Cair Lá No CND 1 2 E Aqui Cai Também Tá Então Tem Que Focar Muito Nessa Prova Porque Tem Os Principais Laboratórios Que É É O EGRP VTP NAT ACL Tá E Pode Ser Que Vinha Cair O SPF Mas Não Ultimamente Não Vimos Ninguém Falando Que Cai O SPF Mas Pode Cair Porque Tá No Conteúdo CISCO Muita Gente Fala Estuda Só Isso Que Não Cai A Gente É Eu Recomendo Com Outros Profissionais Recomenda É Correto É Estudar Todo O Conteúdo Pra Vocês Não Terem Surpresa Na Hora De Prova Tá Isso É Imprescidível Então É Claro Que Vocês Tem Que Tem Conteúdo Na Mente Bem Conteúdo Fresco Vamos dizer Assim Né Então Tem Que Um Conhecimento Bacana Quando Você Sentir Que Tem Que Conhecimento Todo Módulo Tópico Que Cai Na Prova Aí Vocês Sentiram Bem Pra Fazer Essa Prova Tá E A Diferença Mesmo Dela É Dessa Forma É Um Conteúdo Variado Pode Cair Na Sua Prova Né Pode Ser Conteúdo Menos Complexo Ou No É Que Não Fala Que Não Cai Tá Caindo Tá Em Desuso Vocês Estudam Tem Que Estudar É Oriental Estudar Pra Não Ter Surpresa Nessas Provas Tem Muita Pegadinha Tá É Por Isso Que Tem Que Tem Uma Atenção Muito Grande Fazer A Prova Essa Prova É Composta Por De 50 A 60 Questões Tá É Ela Em Português Tem 60 Min E E Não Vem Tá Porque Devido Inglês Não Ser A Língua Nossa Nativa Ela Dá Esse Tempo Um Tempo Maior Fazer Ela Muita Gente Pergunta Mas Qual Eu Faço Inglês Ou Português Olha Pode Ser Português Uns Tempos Atrás Ele Reclamava Muito Da Tradução Da Prova Mas Hoje Eles Dar Uma Melhorada Muita Gente Falou Que Gostou Particularmente Eu prefiro A prova Inglês Ah Mas Tem que ter O domínio 100% Não Se eu souber O inglês Técnico Dá pra você Fazer a prova Que muito Conteúdo Na Internet Conteúdo Do próprio Site Da Cisco É Tudo Inglês E Outra Coisa Que Por Exemplo Conheço Pessoas Que Apenas Com Livros E Com O site Da Cisco Tiraram A certificação Por Que O site Da Cisco Tem Todo O Conteúdo Pode abranger Que Você Pode Consultar Lá Como Funciona Um NAT Um Protocolo De GMP A CL Tem Tudo Anastístico Também Tem Muito Material Só Que A Maioria Do Material É Inglês Então Só Tem Que Tem Um Domínio Ali Pelo Menos Técnico Básico Mediano E Essa Prova Aí Pode Cair De 3 A 4 Laboratórios Eu Já Comentei Que Os Laboratórios Pode Cair E O Valor Dessa Prova O Valor Dessa Prova É 295 Dólares Então Ela é 5 Dólares A menos Que Somando O CND1 E CND2 Então É um Preço Não É Barato Não É Por isso Que Nós Falamos Que A Pessoa Para Fazer Certificação Precisa Ter Estudado Se Dedicado Mesmo Para Estar Fazendo Então Não É Barato Mas Para Alguns É Melhor Fazer Dessa Forma Essa Prova C640 C642 Você Faz De Uma Vez Conte Do Aleatório Mas Fora De Uma Vez Só Você Faz Ela Precisa Fazer Duas Vezes Olha Eu Pessoalmente Quero Essa Certificação Para Ser Feita Tem Gente Pessoas Que Preferem Fazer CND1 CND2 Separado Já Foi Dito Claro Também Que Tem Taxa De CMS Cartão De Crédito Aí O Valor Aí Mas Dessa Forma Porque Se For Somar O Valor CND1 CND2 Dá 300 Dórias 5 Dórias Mais Mas Tem Outra Taxa Então Tem Tem Vem Alguém Fazer Alguma Pergunta Algum Questionamento Qual Módulo Costuma Cair Mais Questões Módulo 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 Costuma Cair Mais Questões Mais Questões Você Mais Tipo Assim Módulo Você Falar Comparando Com CND1 CND6 Eu Particularmente Acho A Do CND1 Bastante Distribuída É Como Eu Como Eu Disse Ela É Aleatória Aleatória Porque Pode Cair Tanto Contudo Mais Módulo Mais Questões Sobre Roteamento Questões Sobre Roteamento Ou Como Questões Mais Sobre Premier Leia E Etc Então É Diversificado Até Mesmo Como Diz Tem Questões Vocês Podem Até Para Quem Já Tem Conhecimento Um Pouco Já Dessa Ação Pode Cair Na Prova Questões É Básicas Qual Tipo De Cabo Utilizado Para Exemplo Para Ter Conectado Dois Equipamentos Da Mesma Tecnologia Por Exemplo Roteador Com Roteador E Você Vai Assinar Qual Que É A Resposta Correta Então É Uma Pergunta Assim Até Que Fácil Para Quem Já Estudou Já Leu Não É Difícil Mas Pode Cair Como Já Provas Aí Então É Muito Diversificado Tá Não Tem Um Ela Não É Focada Vai Cair Só O Roteamento Switch Né Tem Spanetree Questionamento Né Sonate Não Ela É Muito Diversificado Tanto Que Ela Pode Ter 3 A 4 Laboratórios Uma Prova Só Dois Laboratórios Ter Mais Abrangente Tá Mas É Bom Por isso Que a gente Fala É Bom Você Ter Conhecimento De Todo Conteúdo Com Cínea Para Não Ter Surpresas Na Hora Da Prova Tem Umas Pegadinhas Aí Mais Alguma Pergunta Pessoal Um Dois Sem Ah Não Mas Dona Tem Alguma Pergunta Se tiver Vai A Seguridade Vamos Vamos Lá Batiste Pode A Considência Pode Continuar O Pessoal Está Respondendo Então Pode Continuar Agora É Tá Também Tem Vários Outros Terceiros De Outros Fabricantes Que Também Testam Exames Certificações Na Parte TI E Outras Áreas Também Mas A Cisco Mesmo Que você CNA É A VUIC Atesta O Exame Concurso Processo Partindo Partindo Da Seguinte Forma Estudei O CND1 E CND2 Um Exemplo Aí Marcar Certificação Do CND1 Um Exemplo Para Vocês Ou Passei CND1 Agora Quero Fazer O CND2 Certificação Vamos Para Cá Entendeu Então É Tudo A Mesma Sequência Ou Desejo Fazer Só A Certificação Direta É A Única Prova A CND2 A Gente Vem Aqui Cadastra Aqui E Agenda A Prova Tá Vou Passar Um Passa A Passa Para Vocês Como O Site É O Como Pode Ver www.rui.com Barra Cisco É É O Site Logo Vai Ter Essa Tela Aí Para Vocês Não Sei Se Está Muito Pequeno Dá Para Vocês Enxergar Aí Tá Mas Qual Coisa Depois Vocês Entram Lá Pode Ver Com Mais É É Tela Mais Ampla Aí Tá É Como Funciona É Vocês Podem Vem Aqui Põe A Vocês Podem Vem Aqui Em My Account Né Que É Minha Conta Ok Pressionando Lá Vamos Para Próxima Tela Como É Primeira Se Não Tem Nenhum Cadastro Né Nós Precisamos Acessar Qual Que É A Área Especializada Né Então Ele Pede Para Depois Clicou Em Minha Conta Né Vai Aparecer Aqui As Opções Vocês Vão Usar Pro Certification Specialization Exame Aí Como Você Pode Ver A Set Inha O Próximo Passo Chegou Chegou Nessa Parte Aqui Entre Se Você Aqui Entre Com a Conta Existente Tá Não Tem Conta Quero Cadastrar Então Aqui No Lado Superior Direito Vocês Podem Ver Que Tem Aqui Create A Web Account Cria Uma Conta Na Web Então Nós Vamos Aqui Criar Uma Nova Conta Aqui Vamos Colocar Os Dados Pessoais Que Eles Pedem E-mail Toda Aquela Sequência De Cadastro Como A gente Conhece Aí Né Um Processo Aí E Se Prosseguindo Aí Depois Que Vocês Confirmarem Os Seus Dados Vamos Pro Lembrando Que Após Finalizar O Cadastro Prescrito Aqui Como A Primeira Vez A Vez A ID A ID A ID E Para Que Ser É Um RG Tá Um RG Pra Quem Tá Tentando Certificação Cisco Usada Aí Certificação Cisco Tá Utiliza Isso Aí É Quando A Pessoa Passa Certificação Ele Tem Esse Número É Um RG De Entrada Na Certificação Tá E Como Depois Que Você Colocou A Opção Aqui Não Esse Que É O Primeiro Acesso O Cisco Cisco Que É Pra Fazer A Certificação Você Você Seleciona Essa Parte E Da Procedência Next Depois De Você Fizer Essa Esse Cadastro Tem Um Parênteses Que Acontece Demora Demora De Um Vai Dar Um Dia Pra Chegar Essa Senha Pra Vocês Tá É Um Dia Tá Dificilmente Vai Dois Dias Pode Acontecer Mas Um Dia Você Usar E A Senha Tá Então Depois Disso Você Usar E No Seu E-mail Que Você Cadastrou Entrar Novamente Lá No www.rui.com Barra Cisco Né E Agora Vamos Entrar Com Nosso Username Que Foi Enviado Pela Própria Vui Colocou A Senha E Vamos Entrar Vamos Aí Como A Certa Tá Apontando Aí Pra Vocês Tá Depois Isso A E Se Depara Com Essa Tela São Do Seu Cisco ID A Sua Funcional Aí Como Pode Dizer Também Né É E Nela Aqui Ele Fala Que Tá Ativado Pra Tal Usuário No Caso Que É Batista Rodrigues Ou É Pode É Que Seja Você Você Criou Cadastro E Aqui Tem O Schedule Exame É O Schedule É O Agendamento Tá Agora Vamos Clicar Nele E Dá Clicamos Aí Legal Vai aparecer Pra você Todos os Exames Da Cisco Que você pode Tá Fazendo Certo Alguém Pode Perguntar Mas Se Eu Clicar Sei Lá Na Certificação CND 2 Pra Fazer E Tal Requisito Ele Não Creio Eu Que Ele Não Vai Deixar Fazer Você Precisa Do CND 1 Até Onde Eu Conheço Como Vocês Podem Ver Aqui Tem Um Exemplo Que Tipo De Prova Lógico Que O Exemplo Aqui O CND 1 Você Vem Aqui Na Lista E Seleciona Aí Ele Vai Compra De Web No Shop Web E Aqui Você Seleciona O Tipo De Linguagem Que Você Desiste Fazer A Prova No Caso Aqui Português Vocês Pode Ver Você Pode Selecionar Aqui O CND 1 CND 2 Tá Ou A Única Prova Que É O C4 C2 Tá Que Custa 295 Dólares Tá E O E A Linguagem Que A Linguagem Selecionou Um Exemplo Quero Fazer C4 C4 C2 Selecionei Achei Ele Aqui Na Bala De Rolagem Aqui Na Barra Selecionei Ele Vai Aparecer Aqui Selecionou Aqui Também Selecionou A linguagem Um passo Um passo Aí Nesse passo Escolher A localidade Do seu país Onde Você Deseja Fazer A prova Que Cidade E Aqui Você Coloca Seleciona E Ele Vai Te Mostrar Toda Nessa 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 Cidade Na Cidade Vai Ser De Cavui Para Dar A prova Dar O exame Exame Aqui Vocês Podem ver Que o local Dos testes Selecionado Foi o país Brasil Cidade São Paulo Estado Provincial São Paulo Estado São Paulo Ok E Mandei Dar Um Buscar Search Aí Ele Vai Te Listar Toda As Entidades Que Estão Nessa Cidade Aí Você Vai Selecionar Aquela Que Você Deseja Ah Mas Tem Uma Diferença De Entidade Para Outra De Ter Um Melhor Suporte Ou A Maneja De Fazer Essa Cificação Olha Ele Tem Que Seguir Um Padrão Que A Vui Determina São Regras Que Tem Que Ser Seguida Não Tem Diferença Pode Ser Que Um Seja Um Pouco A Perte De Distância E Diferente De Alguma Coisa No Local Pode Ser Uma Barra Pode Ser Que Seja Aberto Lá Não Sei Tem Que Seguir Uma Regra Da Vui Que Ela Determine Tá É Como Vocês Podem Vem Aqui Embaixo Você Pode Remover Que É Selecionou Um Passo Next Aí Confirmar O Apropamento Que Selecionou Então Selecionou A C640 802 Certificação CCNA Selecionou Ela E Selecionou A Entidade Que Você Deseja Fazer A Prova Aqui Nesse Caso Como Exemplo Escolheu Senac Selecionou Apareceu Um Calendário Que Que Esse Calendário É A Data Que Você Deseja Qual É A Data Que A Entidade É Tá Disponível Fazer A Prova Tá No Caso Aqui Tem Disponível 25 26 De Julho 2012 Esses Quadradinhos Aqui Então Eles Estão Disponível Fazer Sua Prova Selecionando Eles O Que Vai Acontecer E Vai Te Aparecer O Horário Legal Aí Se Alguém Tivar Uma Dúvida Pode Postar Como Eu Disse Depois Que Você Selecionou A Entidade A Data Ela Confirma Pra Vocês Aqui O O A Data E O Horário Do Local Tá E A Entidade Depois Selecionou Próximo Passo E Aí Ele Os Detalhes Da Prova O Valor Confirmando O Preço Valor Seja A Taxa De Taxa Valor Total Aqui Também Vocês Podem De repente Se Alguém Tem Um Voucher Desconto A Prova Aí Se Pela Metade De Valor A Prova Coloca Uma Promoção Um Código Promoção Também Com Você Pode Aplicar Aqui Ele Vai Calcular Vai Dar Desconto Ou Zerar Ali Se é um Desconto Em 100% Que seja Selecionou Voucho aqui Aplica Next Aí A Próxima Confirmação Vai Ser Os Dados Do Seu Endereço Endereço Da Empresa Que Seja Seu CEP Postagem Contato Telefônico Confirmação E A Última Parte Para Finalizar É O Cartão de Crédito Até Onde Conhecemos Somente Cartão de Crédito É Possível Agendar A prova Tá Terminar Aqui O Processo Do Cadastro Da Vui Tá Vocês Tem As Operadoras De Cartão Internacional Ou Teu Serviço Internacional Né Para Poder Estar Comprando Um Crédito Né Onde O Você Vai Colocar O De Operadora O Número Né Nome Confirmar A data Do Descimento O Código Segurança De Crédito Depois De Todo Esse Processo Aqui Passo A Passo É Tranquilo Pessoal Não Tem Não Tem Dificuldade Tá Primeira Vez É Normal Ter Uma Duvida Conseguir Mas Inclusive O Isso Que Vai Ser Postado Também Para Vocês Caso Alguém Que Que Marcar A Prova De Repete A Preparada Aí Mas Pode Se Que É Tranquilo Não Tem Problema Tá É Bem Aqui É Para Finalizar Eu Não Sei Se Alguém Tem Alguma Dúvida Aí Quer Falar Alguma Coisa Sobre O Carácido Da Vui Pessoal Estudar Então, a última parte que a gente pode estar recomendando o pessoal estudar, ou quem já está estudando, está no caminho, tem alguns sites, um material que manda para estudar, que é o próprio livro da Cisco Press, que é o próprio conteúdo, CND1 e CND2. Ele tem bastante coisa mesmo, que pode cair na prova, bastante conteúdo teórico, bem focado mesmo, e que é o próprio da Cisco, e tem em português, já tem em português. Também tem o livro, o goteador de suíte, guia para certificação, o CCNA e o Ccent, que entramos, é do Marcelo Brzezic, que é assim que fala. Temos o meu livro CCNA 4.1, do Marco Felipetti, temos o próprio blog de estudos aqui, que é o CCNA, que tem muito material, tem um acervo de material da parte de certificação Cisco, e sempre conseguem algo novo, pessoal que posta, vocês podem ir nos estudando, muito legal, ajuda muito, material de apoio, para indicar, é um excelente. E tem um site muito bacana, que é o Touch, esse site é bem legal, que ele tem todas as informações dos labs, que caem na prova. Se você está com dúvida, como é que funciona o lab da prova, ele vai te dar uma explicação lá, é em inglês, mas para quem tem um inglês técnico, ou hoje em dia, tem o Google aí, ajuda a traduzir aí, não tem problema, entendeu? Dá uma esforçada e tal, porque lá tem os labs que caem na prova, e são idênticos, não vou dizer para você que é idêntico, não tem erro, não tem erro, alguma coisinha ou outra, que é laboratório, no Pack Tracer, que eles também dão, por exemplo, tem um lab lá de, de troubleshooting em GRP, que é ter um lab que cai na prova de GRP, né, onde você tem que divulgar lá, o AS lá, né, e a interface, fazer o troubleshooting, tá, lá tem esse lab, então você pode, poxa, já, o exemplo, já li o acervo aqui do livro Cisco Pre, CND1, CND2, já estou bom na parte teórica, já li todo o conteúdo, entendeu? Então, pô, mas eu estou legal agora, eu preciso treinar para os laboratórios. Esse site é o site recomendado, que lá, não só, tem todos os labs, pode cair na prova possíveis, tá, tem os labs antigos, lab frame relay, SPF, lab de telegação de equipamento, tem lab de NAT, tem o lab de NAT, tem os drag tops, pode cair, tá, também tem tanto para o CND1, como CND2, ou para o CND2, tá, tem lab ASL, VTP, tem todos os labs lá, tá pessoal, bem, vocês podem entrar e conferir, é bem legal, bem bacana, intuitivo, e além disso, tem o passo a passo, ele joga lá, você vai fazer, você faz uma prática, e você também tem um passo a passo que ele ensina lá, é muito interessante, quanto mais você fizer, quanto mais você adquirir experiência naquela parte, e menos dificuldade você vai ter na hora de fazer o lab na prova, tá, ok? Também tem o CBT NUG, que é muito legal, só tem conteúdos pagos, né, é muito interessante, pra quem domina aí o inglês, muito legal, né, é o conteúdo lá, tá, e, e eu não coloquei aqui, mas, como eu já disse, o próprio site da Cisco, se você domina um inglês técnico bacana aí, é muito interessante, porque lá tem documentação de tudo, tá, de todo tipo de, de protocolo, que, que a Cisco trabalha, tá, a Cisco trabalha, então, muito bacana, tá, e, é, a recomendação é mesmo, se você estudar o conteúdo, as questões, é, como eu já disse, tem questões também, conteúdo, tá, é, 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 é muito bacana mesmo, se você tem uma abordagem bacana aí, da prova, não tem problema de chegar na prova e ficar nervoso, né, o interessante é, é, é conquistado, tal, o sonhado do CCNA, né, é uma realização, né, que todos nós aqui estão, com certeza, buscando, né, aqueles que já tem, tá, tá, revisando aí alguma coisa, né, mas aqueles que querem fazer a prova, é muito interessante, vocês podem estar lá, tá, e, o mais importante, né, trazer a satisfação aí, ser, tanto pessoal, como profissional, né, isso aí é um, é muito bacana, pessoal, é, se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar aí, de repente, tem algum assunto que, de repente, a gente não explicou direito, vocês querem, é, que a gente fala de novo, a gente fala, estamos aí abertos de sugestões, tá, estou aqui para continuar aí, conversando com vocês, tá, primeiro, agradeço a todos pela, pela, pela presença, tá, pela oportunidade com vocês aí, vocês eram de grande experiência aí, tanto para mim, para algumas pessoas, tá, e, pode contar com nós aí, no blog aí, sempre, é, eu sou, eu sou, o visitante, é, a Silva aí, desse blog, tá, é, é, essa apresentação, com certeza, aí, o Rafael, o pessoal aí vai, do blog do Instituto CNA, vão estar publicando aí, no, no, no site, né, do Instituto CNA, né, e, com certeza, e, também, eu vou colocar mais informações, tá, como a gente, apresentou o blog, aqui, depois a gente vai colocar, mais, detalhes aí, na apresentação, mas aí, aí, a gente, e o Rafael, o pessoal do Instituto CNA, vai, dá um, vai falar quando vai postar aí, tá, agradeço a todos, a presença mesmo, muito obrigado, tá, é, bom, continuar aí, se tiver alguma dúvida, pode perguntar aí. E aí, depois a gente vai, vai disponibilizar o link da gravação, e, também, o slide, né, na apresentação, para download, tá, a gente, uma dúvida, uma pergunta, colocar aí, no, chat, tá, vou, vou parar a gravação aqui, agora, mas, ainda, vou deixar a sala aberta, para eu não tentei, para vocês poderem, fazer um papo, um papo, um papo, uma ideia, tá, ok, pessoal? Muito obrigado, todo mundo, que, acompanhou aí, amanhã, vai, de volta, com, a lota de Nath, e, a sério, né, e, até, quinta-feira, também, com, umas questões de, SPF, de RP, e, via, via, e,